Hello, hello, seus lindos! Mãe do céu, é hoje, é hoje que eu vou contar pra vocês, continuar contando, né, compartilhando sobre a minha história, as minhas experiências, enfim, com artistas internacionais que eu já conheci, né, como foi por trás ali daquela foto, daquele vídeo e tudo mais. E já rolou a primeira parte, né, que eu contei de vários artistas que eu já conheci e tudo mais, essas histórias, esses encontros, fui bem sincera, real, e vou continuar sendo sincera aqui no vídeo. Vou deixar o link pra vocês assistirem, pra quem ainda não assistiu, então assiste agora, depois assiste a primeira parte, enfim. Então, bora começar, tem muitos artistas, tô aqui, ó, com a fotinho deles, gente, Asia, meu Deus, coração, né? Não acredito, de verdade, pra mim, olha essas fotos, assim, é tanta gente que eu gosto, tantos artistas, cantores, atores, atrizes e tal. Mano! É, então, já comenta aí embaixo qual desses seria o seu sonho, é o seu sonho conhecer, e qual das histórias você mais gostou, ou também ficou chateado, decepcionado, enfim, vamos lá. E, ah, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, pra você não perder na dica. Olha, pra abrir esse vídeo oficial, assim, de todos os artistas que eu vou contar, eu tinha que escolher um de coração, porque ele é uma graça, ele é um amor, mano. Chau Mendes. Gente, simplesmente, vou contar pra vocês, né, já entrevistei ele duas vezes pro canal. Hello, hello! Hello, hello! A primeira vez, eu estava lá no Rio de Janeiro, eu estava, confesso, muito nervosa, fiquei, tipo, dias ensaiando o roteiro, falando inglês, pra me soltar, e também falei, ah, como que ele vai ser? Será que ele vai ser legal? É sempre isso que rola, né? Será que ele vai ser simpático? Porque uma coisa é uma foto, que você vai ali, é rapidinho, você também já fica nervosa, fica toda, né, cagada, gente, né? Você tem que, realmente, manter a pose pra eu sair. Com ele, eu fiquei, putz, o roteiro e tal, é sempre assim, eu fico nervosa de fazer um trabalho legal, uma entrevista legal pra vocês. E aí, antes, eu fiquei, realmente, nervosa, e quando eu estava ali, no dia, na sala, esperando pra eu entrar ali, vê-lo, né, ele passou por mim já. Ele passou falando, hi, hi, tinha umas pessoas mais que eu ia entrevistar, e ele só fez um, tipo, hi, eu lembro do sonhozinho dele, assim, aí eu, ai, meu Deus, ele é tão lindo. E aí, a equipe, a gravadora, falou, olha, ele é tímido, ele responde muito direto, ele não é de enrolar muito na resposta, falou algumas coisas, que eu já falei, mano, ferrou, ele, tipo, vai ser, vai me cortar, já, não queria ser grosso, mas eu falei, ai, meu Deus, eu sou toda, tipo, brincalhona, espontânea, aí eu, ai, gente, eu não quero ficar travada, pelo amor de Deus, não pode ser ruim essa entrevista, e esse momento, esse encontro com ele também, né. Mas, gente, ele me surpreendeu, obviamente, ele realmente atendeu mais do que eu esperava dele, as minhas expectativas, de fato, acessível, né, que todo mundo fala isso, porque ele realmente é muito fofo, ele foi um amor, assim, antes da entrevista, perguntou de mim, a gente sentou ali nas poltronas, dá pra ver que ele tem um, ele é tímido, ele tem um pouco de vergonha, ele demora pra se soltar, então eu vi que ele tinha, né, um jeitinho, mas eu fui muito, tipo, é aquele meu jeito, né, e aí ele, ele foi muito fofinho, assim, e a primeira entrevista, pra quem assistiu, você percebe que ele tá meio envergonhado, envergonhado, mas ele foi, tipo, indo, sabe? Então não teve essa coisa de corte, ou de seco, então foi muito, muito legal, depois rolou abracinho, foi super fofo, fizemos selfies, e aí na segunda vez, né, na entrevista, ele já me conhecia, então eu me senti muito friend, mas ele realmente me deixou mais à vontade, ele estava muito à vontade comigo, já deu abraço, ficamos naquela área ali do camarim dele, que era bem grande, em Goiânia, e aí ele já, e aí, Reina, tipo, super fofo, assim, a gente sentou, ele, nossa, quanto tempo, ele, olha, agora você tá morena, eu falei, ah, voltei às minhas origens, porque eu tava loira, então super puxou o assunto, falou das minhas tatuagens, eu amo falar isso, gente, ai meu Deus, eu amo contar essa história, porque pra mim nem é real, ficou tocando nas minhas tatuagens, que nem o Liam Payne, primeiro vídeo dos artistas internacionais que eu já conheci, eu contei a mesma coisa, ele foi que nem o Liam, eu tinha feito uma nova tatuagem, desde quando eu vi ele, né, já fazia muito tempo que eu tinha feito a primeira entrevista, e aí ele, tipo, ficou falando, fiquei falando o significado dessa tatuagem aqui, ó, que eu tenho, tipo, um anjo tatuado, que eu acredito muito sobre vibrar amor, compartilhar amor e tudo mais, e aí ele ficou, tipo, muito fofinho, assim, e aí a entrevista foi muito legal, eu senti que tava bem mais solto, e esse foi o meu encontro com ele, assim, sabe, e, simplesmente, ele curtiu a minha foto, depois de uma hora, duas horas, mais ou menos, a minha foto com o Nick Jonas, que eu tinha conhecido ele um dia antes, nesse mesmo local, e quando eu vi, o Shawn Mendes curtiu a sua foto, eu tirei print na hora, e ele depois descurtiu, gente, será que ele curtiu sem querer? Será? Queria não querer mostrar que ele estava stalkeando o meu perfil? Ele curtiu, eu fiquei, gente, e aí depois descurtiu, e aí, tudo bom, tá bom, é isso. Mas eu fiquei com o coração na boca, e é isso, eu até falei do meu emoji, e aí depois ele postou um emoji, igual que eu falei na entrevista, que eu gosto de usar, ele postou no snap dele, e eu falei, gente, que conexão é essa? Vamos ao próximo artista, gente, ai, sério, Sam Smith, ele, né, veio pro Lollapalooza, e eu amo as músicas dele, eu amo a personalidade dele, eu amo como ele é muito solto, como ele é muito livre, e como ele compartilha sobre, ai, sabe, sobre a vida dele, e as escolhas dele, como ele faz as pessoas se sentirem confiantes, e livres pra amar, sabe, love is love, e é isso aí. Então eu tava muito empolgada pro show dele, nunca tinha visto o show dele ao vivo, e eu fiquei no pitch, que é uma área na frente do palco, é, mais na frente do que a área VIP, entendeu? É uma área que tem acesso ali, fica uma galera de fotógrafos e tudo mais, imprensa, foi muito na boca mesmo, tava assim no palco, e eu estava de peruca loira. E eu tava pulando muito, e dançando muito, tipo, uuuh, e vários momentos, ele olhava, e olhava, e olhava, e o Eric, ele tava olhando pra gente, ele tava vendo a gente, ele, não, amor, nada a ver, e olha que eu sou míope, mas eu via que ele vinha e ficava, tipo, curtindo, olhando a gente, né, daí, às vezes, o Eric tava meio parado, e o amor tava olhando, aí ele tava vendo a gente, não desanimar, não, vamos aí, vamos curtir. Ele falou, olha, eu falei, chegamos no camarim pra fazer o meet and greet, a gente tava numa galera, assim, de influenciadores e tudo mais, aí foi até a falta em grupo, gente, ele, eu parei na frente dele, ele falou, eu te vi lá cima, eu te vi curtindo um monte, toda empolgada, cantando tudo, eu falei, nossa, eu falei que ele me viu, e ele falou, ele falou, ele olhou pra mim, ele falou, inclusive, isso é linda, nossa, que cabelo legal, é uma peruca, né, eu falei, sim, minha peruca, eu adoro, é, ousar em festivais, sei lá, como eu falei isso lá, na hora, mas eu falei, mano, mentira, foi notada pelo face meet no show dele, ele enxergou ali, que nem uma formiguinha lá, uuuh, mas eu que realmente tava muito feliz, assim, eu tava com essa peruca que chamou muita atenção, aí eu amei essa história, foi muito rápida, mas ele é muito fofo, ele me deu um abraço, ele realmente parece um ursinho, assim, e ele é muito fofo, muito simpático, foi sensoso com todo mundo, mesmo a foto sendo em grupo, ele fez questão de dar oi, de abraçar, de ficar conversando com os meninos, aí eu fiquei, ai, gente, que brother, amei, amei, sem transmitir, nota 10. Falando em Lollapalooza, eu tenho uma história com a Halsey, eu entrevistei ela, já contei nessa entrevista como que foi, a gente teve um encontro no Lollapalooza em 2016, acho, e ela sempre foi minha crush, e a gente teve um encontro num camarim do Jack Yu, que é o Diplo com o Skrillex, e eu tava num camarim e tal, porque uma amiga conhecia o Skrillex, e eu também tava com uma marca, aí eu tava com seguranças, os caras já acharam que, tipo, nossa, quem é essa menina? Aí eles perguntavam, você é cantora? Eu falei, ai, queria ser, né, mentira, mas não sou. Mas, enfim, e a Halsey tava ali no camarim o tempo todo, eu falei, meu Deus, minha crush, socorro, linda, maravilha, sério, eu gosto muito dela. E aí, depois fomos pra um after, enfim, nesse vídeo, detalhe, vou deixar o link também pra vocês assistirem depois, rolou isso, né, rolou esse encontro com ela, muito, ah, umas coisas de enroscar blusa, e na entrevista a gente fala... E depois da Lollapalooza, nós fomos para um clube. Eu me lembro, sim. Oh, sim. O lugar foi tão pequeno e tão pequeno, e eu me lembro tão claramente que nós tínhamos o nosso chute de pingo. Sim, oh, meu Deus. Nossa, a Halsey é sã, sã, sã. Gente, só sei que na entrevista com ela, foi uma das melhores entrevistas real, assim, é difícil escolher uma entrevista a melhor pra mim, mas a dela eu me senti muito à vontade, sabe, como eu gosto muito dela, e eu não fiquei nervosa, não fiquei com o coração, antes eu fiquei, antes de chegar na entrevista, antes de chegar no lugar. Ela, na hora, me deixou muito à vontade, ela foi muito amiga, assim, mesmo, sabe, muito parça, e eu saí encantada, mais encantada por ela. Ai, só sei que aí depois eu fui pra balada. Não, pera, isso eu nunca contei. Eu fui, ela não foi, porque foi um dia que a... tava rolando algum... algum incêndio lá na Califórnia, e ela tava preocupada no hotel, ligando, tentando falar com os pais e tal, mas, tipo, o assessor dela, o produtor dela, o fotógrafo dela, todos os caras da equipe dela estavam, foram na balada, porque eu passei lá no local que a gente ia, porque eles queriam um after, depois do show dela em São Paulo, e fomos pra balada, gente. Sim! Eu me diverti, bebi horrores com a equipe da Halsey, e vários momentos eles, ai, ela tá vindo, putz, agora... daí rolou esse do incêndio, eu falei, droga, podia ter rolado mais uma balada com a Halsey, mas, ai, perfeita, ela é muito legal, gente, ela é muito... dá pra ver que ela é um pouco porra louca, sabe? Ai, eu amei, ela é muito legal, assim, muito, muito legal, ainda pretendo encontrá-la mais vezes, espero. Ai, gente, Martina, a Tini, Violeta, né, pros mais chugados e tudo mais, o personagem dela, que foi muito forte, ela já segue carreira sola há muito tempo, ela é maravilhosa, eu amo, rolou entrevista com ela, um feio na rua. Hello, hello! Gente, olha com quem eu estou aqui, Tini, minha amor, olha! Oi! Oi! Foi o único artista internacional que eu fiz na rua, os outros foram nacionais mesmo e tal, mas ela foi a única, e eu falei, meu Deus, maior responsa, né, andar no carro, e era uma época ainda que eu andava mais pela cidade, hoje em dia já é mais monitorada, e aí fiquei mais tensa, a gente se encontrou na rádio Disney, gente, desde o primeiro momento, eu vi que ela estava um pouquinho com vergonha, ela estava com o namorado dela da época, eu vi que ela estava meio assim, mas ela deu um oi, eu amo espanhol, né, eu amo espanhol, eu falei, meu Deus, na primeira entrevista em espanhol, então eu estava, tipo, muito empolgada. Só sei que ela foi muito legal também, sabe uma pessoa que dá uma sensação que eu, parece que eu conheço, assim, que eu tenho uma intimidade, que eu posso, e no carro ela se sentiu muito à vontade, ela foi muito legal, assim, mesmo, nossa, muito fofa, gente, eu estou lembrando, assim, das cenas, até tem uma hora que aconteceu uma coisa, isso não foi na entrevista, obviamente, mas vou contar aqui para vocês, porque eu estou contando tudo, sincero, é, a gente estava num farol, paramos no farol, né, no semáforo, e aí veio uma pessoa, e bateu no vidro, só que ele estava aqui, do nada, no vidro, mano, eu vi assim, bateu, ficou fazendo assim, enfim, e perguntou se eu tinha dinheiro, e tal, e eu, tipo, não, não tenho agora, tal, mas só porque rolou essa coisa, ela ficou meio sem entender, né, o que estava rolando, e aí eu falei que não tinha, o farol abriu, beleza, mas foi só um susto mesmo, que eu tive, né, que rolou na hora, e ela ficou um pouco apreensiva, mas depois ficou tudo bem, e assim, ela me deixou muito à vontade, para falar espanhola, me elogiou, ela falou bem, no meu espanhol, ela falou, que bom, eu aprendi bastante, na adolescência, e tudo mais, na infância, fiz aulas, também gosto de RBD, aí eu falei de RBD, aí foi ótimo, gente, eu amo poder falar de RBD, né, aí eu amo, foi muito legal a Tina, muito, muito fofa, e, nossa, eu acho ela uma mulher maravilhosa, assim, queria encontrá-la de novo, inclusive. Ah, falando em RBD, não vou falar sobre quem eu já conheci, que é a Maiteia Dulce, até hoje, né, mas vai falar um vídeo especial, contando a minha história sobre RBD, por isso que eu não estou colocando, elas aqui, né, de artistas internacionais, que eu já encontrei, porque vai ter um vídeo, realmente exclusivo, para contar a minha história com RBD, no geral, e esses encontros. Então vamos para o próximo artista, que vai ser... Dua Lipa. Dua Lipa, eu já contei num vídeo meu, brevemente, sobre histórias polêmicas, e tudo mais, um outro vídeo, que eu posso deixar aqui pra vocês, é sobre se eu já me decepcionei, com alguma artista, com algum artista e tal. Da Dua Lipa, gente, foi uma entrevista, que estava marcada, e tudo mais, no hotel dela, e eu mandei todo o roteiro, antes, pra ela, pra equipe dela, né, que passa pela equipe, passa por ela, não sei, todo o trâmite, mas provavelmente, todo mundo tem acesso, assim, pra ver se tá tudo bem, né, obviamente, eu também compartilho disso, porque várias entrevistas, acabam que, podem ter uma coisa desconfortável, é pra proteção do artista. E eles aprovaram o meu roteiro, meu roteiro é sempre good vibes, né, não tem nada, tipo, meu Deus, polêmico, que eu vou causar, muito menos, difamar, sabe, não tem, e aí, o roteiro era super legal, e era na época que ela lançou, é, New Rules, e tudo mais, só sei que, o roteiro foi aprovado, tinha essa brincadeira, e aí, na hora, dois minutos antes da eu entrar na sala, eles pediram pra ver o roteiro de novo, eles cortaram, tipo, praticamente tudo, toda essa brincadeira, que dava pelo menos uns 10 minutos da entrevista, eles cortaram, eu falei, mas vocês aprovaram ontem, daí ele falou, não, não, mas o cara foi muito grosso, muito grosso mesmo, fiquei chateada, mas era da, da, da equipe dela internacional mesmo, não tem nada a ver com o Brasil, o Brasil foi super fofo, a gravadora, todo mundo, super assistente, assim, super dando suporte, mas, nossa, a equipe dela me deixou muito, aflita, é mesmo, ai, fiquei magoada, fiquei chateada, e aí, eu falei, putz, eu não sei se a, né, a do ano, posso culpar ela, mas quando eu cheguei na entrevista, então, tinha um ar meio duro, assim, sabe, uma coisa meio, eu me senti, acho que eu também já tava bloqueada, já tava travada, por causa disso, eu falei, meu Deus, vou me virar aqui com esse roteiro que sobrou, vai dar cinco minutos de entrevista, sei lá, como vai ser, vou tentar dar uma enrolada, pra não ficar minúscula, né, porque depois ninguém vai entender, eu também não quero ficar falando, ai, e eu nem contei na época, tô contando agora em detalhes pra vocês, e ela foi, tipo, é um jeito dela, não é aquela antipática, eu me decepcionei com a equipe mesmo, com ela, não é uma decepção, é só porque ela, tava num, num, tipo, ela foi simpática, se você assistiu a entrevista, ela tá simpática, mas ela tem um jeito, é um jeito dela, e ok, entendeu, tipo, porque eu não preciso falar, eu indico pra todo mundo, seja mil sorrisos, e simpatias, e abraços, e carinhos, eu acho que nem tem que ser isso, do artista, quando alguém me encontra na rua, eu sou o máximo do meu máximo, é, de, de empática, simpática, que eu gosto de ter esse contato com o meu público, eu sou, tipo, muito parça, muito amiga, mas, não é todo mundo que tem esse jeitinho, e tem que ser assim, o tempo todo, pensa, então, por isso que eu, eu levo isso pra mim, pra minha vida, e pensando nos artistas, porque eles são pessoas normais, sabe, e, mas assim, falando da minha experiência, então, ela teve esse jeito meio, ela meio, tipo, ah, sabe, não chega a ser blasé, mas um jeito meio, tipo, um jeito assim, sabe, começou muito, deu um contraste, sabe, mas é isso, essa é uma história com a Dua Lipa, e, gente, teve um outro detalhe desse dia da gravação, que foi o seguinte, nós somos as segundas a entrar pra entrevistar a Dua Lipa, e aí, depois a gente ficou sabendo que a primeira pessoa, seja lá quem for, a gente não sabe, quem entrevistou ela antes da gente, fez uma pergunta fora do roteiro, que a Dua Lipa não gostou nada, e aí, ela ficou um mood mais fechado, mais, tipo, desconfiada, assim, tanto que, depois da gente, nas próximas entrevistas, ela ficou mais solta, ela foi, tipo, deixando quieto, mas a gente tinha acabado de acontecer, e a gente entrou, então, ela ainda tava, tipo, aqui. Nick Jonas, né, comentei dele, na hora que eu falei do Shawn Mendes, e tudo mais, que o Shawn Mendes curtiu a foto com o Nick Jonas, que eu tinha postado com ele, que é essa foto aqui, eu tô com ele, foi muito rápido, nem tem muita história, tipo, foi muito rápido mesmo, a gente tinha uma filhinha, tal, de meet and greet, e entrava, tirava, e, bye, tipo, muito rápido, eu não lembro se foi pré ou pós show, esse meet and greet, não lembro, mas acho que foi pré, acho que foi pré, é, e foi no mesmo local que eu ia entrevistar o Shawn Mendes, no dia seguinte, né, mas ele, então, eu tô pra entender muito bem, como ele foi, como ele era, tipo, não rolou muito, muita interação, porque é muito, muito rápido, é, essa é uma história, com ele e o Jonas, Katy Perry, Katy Perry, eu amo, meu Deus, como eu amo essa mulher, gente, as músicas dela, são tudo pra mim, nossa, eu amo as letras, amo todos os hits, amo todas as músicas não hits, é, tudo pra mim é hit, né, é dela, mas eu falo as músicas mais, não, não tão conhecidas, ai, eu amo, eu e o Eric somos os loucos, né, Katy Perry, só que ele, Eric Mafra, tem uma grande história com a Katy, e a gente falou, vamos realizar esse sonho de conhecê-la, pro Eric conhecê-la, porque aí rolou vários movimentos na internet, tudo mais, uma tentativa da primeira vez que ela veio, enfim, só sei que rolou esse dia do meet and greet, nossa, me maquiei toda, o Eric tava todo nervoso, ele tinha cabelo colorido ainda na época, eu tava toda colorida, brilhante, ele com a roupa colorida dele, nossa, gente, esse momento foi muito esperado, muito, 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 então eu tava muito preparando o meu melhor amigo pra esse momento, assim, sabe, é tão bom ver alguém que você ama realizando um sonho bem na sua frente, sabe, você fica toda arrepiada, toda emocionada, você quer, ah, poder oferecer o melhor momento pra essa pessoa, e eu tava ali com o Eric dando todo esse apoio emocional, sabe, psicológico, porque ele tava muito, né, ansioso e suava, a gente tava ali na filhinha e tal, e só sei que foi, assim, falando do Eric, né, ele foi muito bem recebido pela Kate, tipo, muito, ela comentou do cabelo dele, ela ficou apalpando ele, eu falei, gente, que sonho, sabe, vendo ele realizar um sonho que é dele, e que também acaba sendo o meu sonho por ser sonho dele, é muito louco isso, né, e ela foi muito legal com eles, cada um tempo ali, ela pegou o celular, ela pediu o celular dela pra equipe, pra tirar foto do cabelo dele, gente, tem noção que a Kitty Pairro tem uma foto do cabelo da Eric no celular dela, da minha experiência foi muito rapidinha, assim, menos rápido do que a Nick Jonas, mas ela foi muito fofa, eu falei sobre a música, sobre a energia dela, que eu me identifico muito, que eu acho ela muito mágica, e muito alto astral, que ela se mostra humana, ai, sabe, eu falei umas coisas assim, bem rápidas, mas ela foi, tipo, muito receptiva, muito amorosa, inclusive, ela comentou da minha roupa também, toda brilhante e tal, e eu falei, ai, eu tenho uma entrada no meu canal, chama, eu falo hello hello, é como eu me introduzo com os meus seguidores, vamos gravar um vídeo falando hello hello? Claro, vamos, e aí, a gente fez esse vídeo aqui, hello hello, muito fofa, muito legal, eu fiquei muito, ai, muito feliz de ter encontrado ela, sabe, era um encontro que, ó, tava pra acontecer, fazia anos, e, nossa, muito grato, fiquei de pior tudo, Wiz Khalifa, Lollapalooza, mais um artista Lollapalooza, gente, a louca do Lollapalooza, mas aqui eu já fiz muitos, muitos meeting groups, e Wiz Khalifa, rapidamente contou a história dele, gente, fui conhecer ele no camarim, porque a equipe do Lollapalooza, me ofereceu, me tinha que falar, vai ser da hora, né, o cara aí, mal bombado, eu, nossa, conheço várias músicas dele, muito hits e tal, não sou, tipo, fã dele, a ponto de, meu Deus, mas, tá, tamo aí, né, bora conhecer o cara, a gente vai lá, eu vou fazer o cheiro, gente, fiquei chocada, entrei na sala dele, eu falei no meu stories isso na época, eu acho, nossa, cheiro de maconha, não é que cheiro, eu estava numa atmosfera, porque tipo, uau, e um monte, assim, na mesa, muita maconha, eu fiquei, meu Deus do céu, tudo bom, tudo bom, e tipo, ele não estava nem aí, tipo, fazendo um chico, mexendo assim, vou pegar a câmera, assim, com a pernona aberta, lá, fumando um, aí eu, tem que dizer, olá, tudo bem, prazer, aí só sei, jura, eu fiz assim, ó, e estava lá sentadão, largada, só fiz assim, hi, fiz bem essa foto, só sei que eu saí de lá, tonta, fui chocada, eu falei, gente, nunca vi isso, nunca tinha visto isso na minha vida, né, ai, foi engraçado, foi engraçado, e até deu um sorrisinho, eu achei simpático, mas ele estava tipo, ele estava engraçado, gente, ai, é Lucy Hale, meu Deus, Pretty Little Liars, Pretty Little Liars, Pretty Little Liars, gente, foi assim, a série da minha vida, a primeira série que eu maratonei real, na minha adolescência, nem tinha essa coisa toda de streamings e tudo mais, não sei lá como eu assistia, nem lembro, sei que eu assistia depois da faculdade, meu Deus, quando eu soube que o elenco ia vir pra cá, eu falei, eu preciso conhecer a você, e rolou, fui lá, é, tenho vaga lembrança, assim, do que a gente falou, mas eu lembro que eu fiquei tipo, meu Deus, era muito recente pra mim, né, assim, assistir a série, vê-la, conhecê-la, então pra mim era tipo, muito ela ali, ai gente, eu fiquei, sabe, coisinhas de fã, mesmo, 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 assim, e eu lembro que eu falei da série, basicamente, ela, ela tinha elogiado minha roupa, eu tava com uma roupinha toda, ai, com uma camisa xadrezinha, assim, longa, toda arrumadinha, toda cheia de acessórios, e tal, é muito legal, porque eu me arrumo, pensando mesmo, no encontro, na, no, no ídolo, assim, quando eles elogiam, eu falo, ai, eles repararam, que eu me arrumei toda pra eles, e eu pedi pra gente fazer o, obviamente, não poderia deixar de perder essa oportunidade, de fazer o, got a secret, can you keep it, can you keep it, can you keep it, ah, é muito bom, é isso, eu queria lembrar mais dos detalhes desse dia, assim, eu lembro que a Larissa Manoela, tava nesse dia também, o João Guilherme, o Eric tava, pra encontrar, assim, nós, nós, ah, ah, hoje estamos cheios de artistas, né, gente, só tem que ter o seu objetivo, mas é legal poder contar a história com vocês, pra vocês com detalhes, Ed Sheeran, muito fofo, eu sou, assim, também apaixonada, pelas músicas, pelo talento que ele tem, ele é muito diferenciado, muito único, assim, o show dele, meu Deus, é muito, muito bom, mesmo, não dá pra ficar parado, mesmo nas músicas mais tristes, você quer ficar, é muito legal, e ele, antes do show, é, o meet com ele foi um pouco rápido, foi no, dentro do camarim mesmo, a gente ficou numa fila, ali no, no espaço das Américas, né, tanto que ele voltou uma vez, daí, acho que eu não tava aqui, pra fazer entrevista oficial, a Foquinha fez uma entrevista muito boa com ele, é, que eu lembro que foi a primeira, assim, eu me, ah, muito legal, ele foi muito divertido, ele é muito, ah, muito divertido, assim, e aí, no meeting with com ele, eu basicamente, falei, meu Deus, que cara que eu vou fazer, que que eu vou pedir pra gente fazer, porque, né, isso também ficou assim, quando vocês vão encontrar, ou pensam em encontrar um artista, o ídolo de vocês, tipo, eu vou, sorrir assim, eu vou sorrir assim, eu vou, porque eu choro, tipo, tentar pensar, programar antes, mas nem sempre na hora dá certo, porque a gente não sabe como vai dar a cara, a emoção, e, eu com ele não troquei muitas palavras, mas ele foi fofo, ele deu um abraço, tem artistas que não gostam muito que você abraça, que você beija, mas ele foi, tipo, eu entrei no camarim, já dei de cara com ele, foi tipo, ai, tipo, bem assim, e tal, e aí eu falei sobre o show, né, falei, nossa, bom show pra você, tô muito animada de estar aqui, nossa, tem muita gente, você é muito boa, você é muito, ah, uns elogios, mais ou menos assim, eu sou um pouco ruim de memória às vezes, mas fiz uns elogios, daí ele, ele sabe, tinha um jeito meio, haha, tem que ser, haha. Adeline Vini, gente, gatíssimo, né, ai, ele é muito bonito, meu Deus do céu, inclusive, eu estava com as minhas amigas, numa ação lá no Rock in Rio, num trabalho, estava a Tainara, estava o Diogo do Ferrarese, só sei que a Tainara me marcou muito, porque a gente ficou muito tempo falando como a gente ia tirar foto com a do Levine, né, porque ele é todo gatinho, e aí todo mundo ficou, não, vou fazer assim, vou fazer assado, a Tainara não, vou colocar a mão no tanquinho dele, pra falar que eu vou colocar a mão na barriguinha dele, eu falei, ai, não acredito, a Tainara vai pedir, se ela pediu, ela tirou essa foto com ele desse jeito, foi muito bom, gente, e aí eu fiquei, tá, como que eu vou fazer a minha foto, e numa época eu comecei a tirar foto com os artistas, fazendo o coração, e aí, a minha foto vai ser fazendo o coração, porque eu já estou, né, acostumada, e eu cheguei, ele é muito alto, mas aconteceu uma coisa engraçada, não sei se as meninas, acho que era, porque todo mundo ficou muito, e ele percebeu, assim, ele estava dando muita risada, aí a gente foi tirar a foto, e eu falei assim, eu tenho um lado melhor, posso tirar do meu lado esquerdo, gente, eu falei isso pro cara, eu sou muito cara de pau, porque eu não gosto do meu lado direito, eu prefiro o lado esquerdo, pra ângulo, pra foto, juro, ele deu risada, ele falou, é sério, aí, eu falei, sério, tudo bem, tudo bem, vamos aí, mas gente, foi muito tipo, ele olhou e falou, sério, por favor, eu falei, eu quero fazer coração, sou todo exigente, né, eu nem enfogada, né, aí eu pedi pra gente fazer a coração, ele juntando aqui, eu juntando aqui, tiramos a foto, mas, lembrei, foi a situação que foi engraçada, tipo, eu vi na cara de pau mesmo, e ele topou, e é isso, gente, próximo, Troy Sivan, ele é um crushzinho também, nossa, meio do Eric, a gente gosta muito dele, do estilo dele, das músicas, sabe, tipo, a pessoa que parece que é nosso amigo do rolê, não sei, eu tenho essa sensação com ele, o Eric também, e aí a gente conheceu ele, antes do show, aqui em São Paulo, bem recentemente, e ele foi muito legal, nossa, todo mundo tá sério, todo mundo cantando, tá muito legal, mas ele, eu fiz um elogio pra ele, primeiramente, ele falou da minha roupa também, gente, ai, eu amo, sério, eu tinha tomando a minha roupa, agora, eu fico, ai, mas ele falou, ele reparou, e ele é muito pequenininho também, ele é mais alto que eu, mas ele é miúdo, pessoalmente, e ele tem uma pele de pê, segundo um jeitinho, assim, muito lindo, muito fofo, e aí, o Eric, tava louco pra fazer amizade com Troy, eu falei, gente, Eric, que caralho, né, não vou também exagerar muito, mas a gente, faz os loucos, né, porque, tipo, com alguns artigos já rolaram, já super louca, e aí, ele, o Eric, tava junto, assim, ele falou, ah, você vai fazer alguma coisa, ele já não, ele falou, ele falou, parece que ele tá no cima dele, né, aí, ele falou, não, não tenho planos ainda, daí, o Eric falou, olha, se você quiser, se você precisar de qualquer coisa, a gente indica lugar, se quiser fazer alguma coisa também, e dançar, porque o Eric, sabe, imagina que o Troy gosta, assim, de curtir, e tal, aí, a gente, realmente, fez, tipo, um convite, deixamos no ar, obviamente que não rolou, mas foi engraçado, essa outra cara de pau, né, gente, assim, o não, a gente já tem, né, mas o IK, ele fala, vamos aí, cara, vamos curtir, aquela, maravilhoso, muito fofo, Jack and Jack, conheci eles, quando eu fui pra Pixar, a convite da Disney, conhecer os estúdios, meu Deus, a viagem, assim, mais, meu Deus, surreal da minha vida, nem, eu falo isso, parece que nem é real, 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 mas foi a viagem, e o Jack and Jack, eu não conhecia eles na época, não sei se vocês conhecem hoje em dia, também, tal, mas uma dupla, lá da Califórnia, eles, super mombazos, eles vieram do Vine, e eles estavam, tipo, super em alto também, porque eles estavam lançando uma carreira, é, musical mesmo, o mais alto, gente, ele é muito gato, meu Deus, muito bonito, na época, eu estava solteira, eu falei, ai, gente, gato, né, eu vou ficar aqui, só de olho nele, babando, fitando ele inteiro, e aí, só que eu realmente fiquei amiga do outro Jack, e a gente foi pra Los Angeles, ah, nossa, essa história é muito boa, a gente foi pra Los Angeles, a gente estava lá em San Francisco, mas outra vez, eu fiz amizade com ele, peguei o número, o WhatsApp, não é o WhatsApp, é message, né, que eles tem o número no, no, por SMS, e aí outra vez, várias outras vezes que eu voltei pra Los Angeles, a gente se encontrava, a gente tomava café da manhã juntos, a gente fazia rolê, gente, nossa, é verdade, tô lembrando toda a memória, gente, Jack and Jack, é muito engraçado que eu vivi isso, ele falou, vamos numa festa, numa house party, eu falei, gente, vamos, eu tô aqui em LA, sozinha, solteira, bora, mano, só sei que eu tava de Uber, fui até o endereço, e do nada, tudo, nossa, escuro, não tinha ninguém, eu falei, Jack, eu estou nesse endereço, ai, se você é endereço errado, mano, eu vou te matar, eu já fiquei, meu Deus, onde eu fui parar, né, parecia coisa de filme, aí, cheguei no endereço certo, eis que, gente, parecia aquelas festas de, que você vê em filme mesmo, adolescente, galera na rua, no gramado, gente, nossa, aquelas coisas muito, uma casa gigante, assim, só que tinha polícia, um monte de polícia na rua, e as polícias, tanto com o carro, quanto ali na grama, pedindo pra galera sair, e eu cheguei procurando ele, procurando ele, na, a gente vai ter que ir embora, eu falei, tô percebendo o que aconteceu, e ele, ah, a polícia chegou, vai ter que ir embora, vazar, ainda mais que ele lá, tem coisa de idade, lá, você pode beber acima do 21, tinha muito menor de idade, mano, eu só sei que, eu nem consegui curtir a festa, mas foi engraçada a situação, deixou pra uma casa dos amigos deles, e tal, ficamos lá, curtindo, bebendo, ouvindo música, é, mas é muito diferente, assim, um rolê americano, sabe, o jeito das meninas, o jeito dos meninos, é, foi diferente, assim, sabe, me senti meio caixinha, meio fora d'água, assim, um caixinho fora d'água, mas, eu me diverti muito, nossa, eu fiquei lá, friando no meu inglês, com um monte de gente, a gente foi na casa, de um artista, e eu não vi ele lá, na casa do Charlie Putz, Putz, só ele, ele, e eu não vi ele lá, mas o Jack falou, essa é a casa do Charlie, ele deve estar por aí, nunca vi, mas ele falou que era a casa do menino, e tinha muita gente, muita gente, isso já foi, ah não, isso já foi em outro dia, nem foi no dia que eu saí com ele, depois da house party, foi em outro dia, que ele me chamou pra ir nessa festa, eu já fiz vários rolês com eles, assim, e teve um dia, que essa é a história mais maravilhosa de todas, que ele falou, na, vamos numa feira aberta, que é uma feira que tem lá na, Melrose, e aí, a gente foi nessa feira, que tem comidas, roupas e tudo, parece um brechó, né, ao ar livre, e aí, a gente foi numa área de comida mesmo, e ficamos lá jogando vôlei, tipo, jogando bola, jogando, chutando, fazendo exercício com bola, lá se divertindo, e esqueça, vocês não sabem quem chegou, porque mano, fim de costume, fim de costume, porque era amiga deles, e tudo mais, além de estar a Madison Beer, não sei se vocês conhecem, ela também é bem famosa, chegou simplesmente a Kendall Jenner, e a Hailey Baldwin, Baldwin, gente, que é a atual do Justin Bieber, pra quem não sabe, mano, elas ali, de boa, curtindo um domingo ensolarado, ali naquele, naquela feira, e aí, saímos andando, assim, um do lado do outro, eu não acredito que eu tô nesse rolê, tipo, normal, né, vida normal, lá com ela, gente, mas não, não troquei palavras, também não ia pedir foto de maneira alguma, nem gravei, nem fiz stories, nada, fiquei realmente fingindo costume, e aproveitando o momento, é, porque até eles estavam em amigos, né, nada a ver, tipo, mas eu fiquei lá realmente falando, gente, que vida engraçada, né, eu aqui, no parque, de repente, as duas, assim, e super de boa, só que elas ficaram me olhando, assim, porque eu era a única pessoa no rolê não conhecida entre eles, e elas ficaram meio, tipo, de canto, assim, a Hayley tava de bonezinho, nossa, aqui ainda tava, tipo, meu, esbelto, ela é muito alta, gente, chocada, é isso, essa é uma história com o Jack, que levou pra essas artistas maravilhosas, nossa, fiquei, é, foi, foi, é verdade, outras pessoas que eu conheci, mas não tenho foto, mas conheci, tem uma história, aí, ó, é engraçado, né, essa história é bem engraçada, não é engraçado de ha, 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 mas é, tipo, que bizarro que isso aconteceu, sabe, mano, quantos artistas, eu tô perdida aqui, mas acho que acabamos, espero que vocês tenham gostado, aí, de acompanhar as histórias, ficar sabendo, e dos detalhes, por trás de fotos, vídeos, enfim, é, é muito doido pensar que eu já tive esses encontros, e que o meu trabalho permitiu esses encontros, assim, sabe, e os encontros da vida também, né, o trabalho, e também o jeitinho meu de brasileira, de ser cara de pau, mas muito, muito gostoso, sou muito grata pelas oportunidades, e compartilhar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado real, e me contem, quem vocês mais gostaram de saber, qual história, qual pessoa vocês também gostaram de conhecer, dessas que eu contei aqui, qual artista, e, é isso, seus lindos, um super beijo, e até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau,